George Santos, o primeiro brasileiro a ocupar uma cadeira no Congresso americano, está por um fio. Auto-intitulado bolsonarista e trampista, o republicano pode perder o mandato ao qual foi eleito em 2022, esta semana. Santos rapidamente se tornou uma figura de destaque no Congresso, mas não pelo trabalho como deputado. Mentiras ditas por ele durante a campanha ganharam as manchetes dos jornais. Depois disso, ele passou a responder por 23 acusações de crimes federais. Mais recentemente, a Comissão de Ética do Congresso apresentou um relatório no qual afirma que há fortes indícios de que o ultradireitista tenha cometido fraude durante a campanha. O relatório veio à tona no mesmo dia em que Santos se encontrava com Eduardo Bolsonaro, Magno Malta, Júlia Zanatta e outros bolsonaristas em visita à capital americana. Logo após a divulgação do documento, uma nova moção pedindo a expulsão do deputado foi apresentada na Câmara. O pedido de cassação deve ser votado esta semana. Nem mesmo Santos acredita que vai escapar, como deixou claro em uma conversa durante uma live em um canal de extrema-direita no Exo, o antigo Twitter, na última terça-feira. O cenário, de fato, não é positivo para o bolsotrampista. Pelo menos 60 deputados democratas e republicanos afirmaram que mudaram de opinião sobre a cassação de Santos e que votarão favoravelmente à expulsão desde a publicação do relatório. Segundo a Comissão de Ética da Câmara, Santos teria roubado dinheiro da própria campanha para uso pessoal, incluindo uma viagem a Las Vegas, compras em lojas como Hermes e Sephora e até mesmo assinaturas na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Ron Cooby, um dos mais icônicos advogados de Nova Iorque, conversou com a TV 247 em maio deste ano. Ele já previa uma mudança de opinião entre os próprios republicanos. De forma prática, quando ou se ele for condenado, mas nesse caso mais quando ele for condenado, o Congresso, a maioria republicana, caçarão ele, a não ser que eles precisem do voto dele para fazer mais uma coisa horrível. Nas últimas semanas, em meio às tensões em relação à presidência da Câmara, o voto de Santos era fundamental para a maioria apertada do Partido Republicano. Agora, porém, muitos dos deputados de distritos disputados entre republicanos e democratas começam a pedir a cabeça do brasileiro, sobretudo aqueles eleitos pelo estado de Nova Iorque. George Santos anunciou após a publicação do relatório que não seria candidato à reeleição. No terceiro distrito de Nova Iorque, porém, os eleitores parecem já ter decidido que não votariam em Santos, mesmo se ele fosse candidato. O julgamento de Santos na Corte Federal de Long Island está marcado para o dia 9 de setembro do ano que vem. Para Kirby, porém, há poucas dúvidas de que o deputado será condenado. Eu trabalhei em muitos desses casos nos últimos 40 anos para saber que esses são casos documentados, casos com rastro bancário. O rastro bancário não mente. Dinheiro da pessoa A, você pode provar que entrou na conta bancária B. Santos pega o dinheiro da conta bancária B e compra, por exemplo, um carro com ele. A pessoa que fez aquela contribuição vai dizer que ela era para a campanha eleitoral, não para ele comprar um carro. É isso. Esse é o caso. Não é complicado. O advogado terminou a conversa com a TV 247 em maio com um questionamento. Em quem ele deu golpe? Ele deu golpe nos próprios apoiadores, pessoas que pensavam que ele, de fato, era essa coisa pela qual você nem deveria votar de qualquer forma. É como quando o Steve Bannon se enrascou por causa do golpe com dinheiro para construir um muro na fronteira. O que é pior, dar golpe nas pessoas e colocar o dinheiro do muro no bolso ou, de fato, usar aquele dinheiro para construir o muro? O que é pior, enganar seus apoiadores e colocar o dinheiro no bolso ou, de fato, usá-lo para ser eleito? Pedro Paiva, de Nova Iorque, para a TV 247. Pedro Paiva, de Nova Iorque, para a TV 247.